E um protesto na praia de Copacabana pediu rigor nas investigações da morte de um policial civil em Duque de Caxias. Olha, o tiro teria partido da arma de um colega de trabalho da vítima nesse caso. Veja só. Familiares e amigos do policial civil se reuniram neste domingo em frente ao Copacabana Palace, na zona sul do Rio. O protesto era para pedir rigor na investigação da morte de Eduardo de Oliveira, de 25 anos. Ele morreu em abril deste ano numa troca de tiros entre policiais e bandidos na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense. De acordo com o laudo do IML, o tiro que atingiu Eduardo partiu da arma de um dos colegas de trabalho que estavam com ele. Com faixas e cartazes, parentes pediram o afastamento desse policial. Não tive nenhum retorno da polícia. Eu estou direto só com um promotor de justiça. Ele disse que pediu o afastamento agora, mas também não sabe se o juiz vai aceitar. O fundador do movimento Sou da Paz também esteve na manifestação e acredita que a dor da família aumenta ainda mais com a demora de uma resposta das autoridades. O que a gente procura, o que a gente orienta, o que a gente cobra é que as autoridades de bem, essas que a gente apoia, a polícia que a gente quer que exista de verdade, que a própria polícia corte na própria carne esses poucos elementos que mancham a corporação. Eduardo de Oliveira estava na Polícia Civil há dois anos. Segundo a família, uma reconstituição foi realizada pela corporação, mas ainda não houve nenhuma resposta. O caso foi encaminhado para a quarta vara criminal em Duque de Caxias. O exemplo tem que vir de casa. A própria polícia tem que buscar a punição desses caras. Isso é ponto. E depois, a justiça também.